Olá, a Agenda Cultural está no ar. Vamos conferir as novidades do cinema. Na semana de Halloween, a dica vai para os fãs de terror. Chegou nas telonas Terrify 3. O longa promete ser o mais sangrento da franquia com o palhaço assassino. Quem gosta de romance e drama pode apostar no filme Todo o Tempo que Temos. Também entrou em cartaz o filme Som da Esperança. Ele é inspirado na história real da adoção de 77 crianças. Na Casa de Cultura Poeta Brasil dos Reis, segue em cartaz a exposição fotográfica Patrimônio Vivo de Angra dos Reis. A visitação é gratuita. Anota aí. De segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 7 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 11 da manhã até as 4 da tarde. A Agenda Cultural fica por aqui. Até breve! A Agenda Cultural fica por aqui. E aí Obrigado.